Chama, 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 chama todo mundo É o Felipinho, hein? Avisa pra geral que hoje tem festinha na casada Felipinho, é só alegria Avisa pra geral que hoje tem festinha na casada Felipinho, é só alegria A Gabi disse que vai e as amigas vão também A turma tá animada, não vai ter pra ninguém O som já tá bombando, o clima vai esquentar Todo mundo no passinho, preparado pra sarra Todo mundo no passinho, preparado pra sarra Sarra, 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 sarradinha Sarra no talento, sarra e novinha Sarra, 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 saradinha Sarra no talento, sarra e novinha Sarra, 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 sarradinha Sarra no talento, sarra e novinha Sarra, 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 sarradinha Sarra no talento, sarra, sarra, sarra e novinha Felipinho, hein? DJ Lilo no beat, estourou mais um hit Avisa pra geral que hoje tem festinha na casada Felipinho, é só alegria A Gabi diz que vai e as amigas vão também A turma tá animada, não vai ter pra ninguém O som já tá bombando, o clima vai esquentar Todo mundo no passinho, preparado pra sarra Todo mundo no passinho, preparado pra sarra Sarra, 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 sarradinha Sarra no talento, sarra e novinha Sarra, 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 sarradinha Sarra no talento, sarra, 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 sarra A CIDADE NO BRASIL